Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Doença de Sumaria faz perder os dentes e novo visual da cantora Surpreende Sumaria, da dupla sertaneja com Simone. E voltou aos palcos depois de 4 meses afastado enquanto fazia tratamento para tuberculose. Em entrevista à revista Quem, a cantora de 35 anos lembrou os maus bocados. Inclusive, com os dentes e o peso, eu parei de comer todas as coisas que eu gostava. Me lasquei de tudo quanto é jeito. H. pylori, bactéria que pode causar câncer de estômago, anemia, joelhos machucados por conta do salto. Tive que fazer o fisioterapia e estou fazendo fortalecimento com a academia e os dentes. Na verdade, meu médico já tinha notado que eu não estava bem por causa de uma lentes antigas que eu tinha feito com um profissional que não era bom. Eu pareci um chiclete, uma chapa de rinoceronte. Quando fui procurar um profissional de verdade, meus dentes estavam todos acabados, contou-se Maria. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.